A ansiedade é grande. Faltando dois dias para o início do mata-mata, a expectativa da Alvinegra para o duelo contra o comercial aumenta cada vez mais. A gente está vindo de uma crescente, a gente manteve muito bem os nossos desempenhos, acho que a gente chega muito bem. É um novo campeonato, é um mata-mata, a gente tem que estar muito atento e a gente tem que conseguir performar o que a gente fez na primeira fase. E agora é o que a gente performa aqui que vai dar o resultado totalmente para o clube agora, para os nossos objetivos serem concretizados. Como disse Pablo Diego, a partir de agora é um novo campeonato. A liderança isolada na primeira fase só dá à macaca uma única vantagem, a de fazer o segundo e decisivo jogo dentro de casa. O empate na soma dos placares leva a decisão para as penalidades, por isso é mais do que fundamental uma boa atuação da equipe em Ribeirão Preto. A expectativa é que a gente vai enfrentar um jogo muito difícil, porque a equipe do comercial é a equipe qualificada, já podemos ver. Quando a gente jogou lá contra eles foi numa situação diferente, mas se não tiram o mérito da classificação deles, acho que a gente tem que ir para Ribeirão com muita humildade e sempre com pensamento também em trazer a vitória para poder também a gente dar um passo a mais para a nossa classificação. Com seis gols marcados na temporada, Pablo Diego vem sendo um dos destaques da equipe durante a Série A2. E ao lado dele, no sistema ofensivo, aparece a surpresa da temporada até o momento. Jé, oito gols marcados, três assistências e fundamental em muitos triunfos da Macaca em 2023. Dupla que já deu muita alegria ao torcedor Alvinegro. Está sendo legal a gente jogando ele junto, está sendo muito bom esse entrosamento, acho que a gente tem se entendido muito bem e espero que a gente continue dessa mesma forma para que a gente possa ajudar a ponte a conquistar os objetivos da temporada. Contra o comercial, Pablo Diego e Jé devem manter a titularidade. O resto do time também deve ser a base daquele que vinha sendo utilizado por Hélio dos Anjos nos compromissos mais importantes. E a principal expectativa fica por conta do possível retorno de Elvis. O meia foi a campo no treinamento desta quarta-feira, está liberado pelo departamento médico e agora depende da própria evolução física para poder entrar em campo já na partida de sábado. Situação que gera uma grande expectativa no torcedor que deve comparecer em peso no estádio Palma Travassos em Ribeirão Preto. O torcedor sempre acompanha a gente em qualquer lugar que seja. Todo lugar que a gente foi jogar fora, eles sempre estiveram com a gente. Eu acho que com certeza vai estar lotado, com certeza a gente vai ter o apoio deles e se Deus quiser nós vamos performar e conseguir que saia com a vitória, que é o que eles querem e o que a gente sempre tem feito para eles. Mais de 600 ingressos tinham sido comercializados ontem no primeiro dia de vendas. Segue hoje vendendo nas bilheterias do estádio Moisés Ducarelli, hoje e amanhã, e também lá em Ribeirão Preto no estádio Palma Travassos. Essa notícia é positiva do Elvis, treinou, mas dificilmente vai para o jogo. Aí não é nem a questão, não tem ritmo, né? Foi para o treino ontem, treinou ontem, vai treinar hoje, mas amanhã já tem a viagem para Ribeirão Preto, o jogo é sábado, 4 da tarde. Então muito provavelmente não vai para o jogo no primeiro jogo, talvez para o segundo na terça-feira, né? Muito pouco tempo e tem um detalhe importante, eu não processo de acelerar essa volta dele não, tá? Não me preocuparia com isso não, Batista. Você vai perder o cara depois para a sequência e foi uma contusão relativamente grave. Não vou dizer grave, mas estou dizendo muscular, né? O cara ficou tempo afastado. Agora, você vai acelerar o processo agora? Eu não faria isso. Deixaria ele estar treinando, reforço, né? Entrar em forma, readquirir o ritmo e aí automaticamente. Por exemplo, na minha opinião, com todo o respeito ao comercial, a ponte vai passar nos dois jogos. É vitória nas duas partidas. Essa é a minha opinião, tá? E respeitando muito a equipe do comercial do treinador Robert Valdavino, que é muito bom treinador. Então, segura ele para a próxima fase, que já é mais importante, aí o peso vai ser maior. E aí você tem um Elvis 100%, totalmente recuperado, já com a musculatura em dia. Porque o cara volta a treinar, ele tem o processo de transição, claro. Mas o jogo é muito pesado, então a musculatura tem que estar pronta e preparada. Até mesmo se você vai jogar só 45 minutos, tem que estar pronto. Então, por isso, eu teria um pouco mais de cautela com esse retorno do Elvis. E você, CH? Tudo depende de sábado. Sábado ele não vai jogar. Preciso ter o convicção, né? Pelas informações que a gente tem. Pode pintar até uma surpresa, mas acho pouco provável. Eu não arriscaria para sábado. Agora, depende do jogo e do que vai acontecer. Se aponte, não empatar no mínimo, pode ser que a gente veja o Elvis na terça-feira. Mas aí é uma decisão do corpo médico, clínico, fisiológico e do treinador. Eu faria como o Glega está sugerindo. Eu não arriscaria. Não arriscaria em nenhum dos dois jogos, porque, lembrem-se, o Elvis tem que estar inteirão para o Campeonato Brasileiro e também para uma possível semifinal. E ele não é um cara que entra em forma física assim rapidamente. Ele é um cara que, inclusive, quando estava com o ritmo de jogo, você percebe que ele não está 100%. Porque é a característica dele. Ele sempre foi assim. E sempre jogou bem desta maneira. Então, eu não aceleraria. Só que eu não estarei surpreso, caso aconteça algo negativo em Ribeirão Preto, se no jogo de volta ele possa estar em campo. Mas, dentro da normalidade, da prudência, eu não colocaria o Elvis nem num jogo nem no outro. Só lembrando o regulamento da competição. São dois jogos. Primeiro, lá em Ribeirão Preto, sábado, 4 da tarde. Segundo, em Campinas. Terça-feira, 7 da noite. Se houver empate em número de pontos, por exemplo, uma derrota e uma vitória, depende do saldo de gols. Se houver uma derrota, hipoteticamente falando, de 2 a 0, aí tem que vencer por mais de dois gols de diferença. O que não tem é o gol qualificado. O gol qualificado. Então, por exemplo, empate. Se tiver dois empates, decisão por pênaltis. Não interessa se é 0 a 0, 2 a 2 ou 10 a 10. Não tem gol qualificado. E aí também se aponte ganhar esse jogo lá, por exemplo, de 3 a 0. Aí, o comercial terá que ganhar aqui em Campinas por uma diferença de três gols para levar para pênaltis. Não 3 a 0. 3 a 0 dá pênalti. 4 a 1, por exemplo, dá pênalti. 5 a 2. 5 a 2, entendeu? É isso que eu quero dizer. Não tem o gol qualificado. Esse é o regulamento da competição. E tem um outro detalhe muito importante. O Marco Antônio Berlim, presidente da Ponte, concedeu uma entrevista à Rádio Bandeirantes e fez um desafio. 15 mil na terça-feira no Majestoso. Vai ter um público grande. 4 mil ingressos foram liberados lá para Ribeirão Preto. Mas ele fez esse desafio no ar pela Rádio Bandeirantes, convocando os pontepretanos para 15 mil. Até agora, a Ponte não conseguiu colocar 15 mil no estádio Moisés do Carede. Será que vai conseguir na terça? Não sei 15. O jogo é decisivo. Não, sem dúvida. Eu não sei 15, mas eu acho que vai estar próximo aí. Agora, quantos ingressos já venderam para esse próximo jogo agora, sábado? Era 600, alguma coisa. Quase 700 ontem, primeiro dia de venda. O torcedor pontepretano tem que ir. Pô, está desde o início abraçando o time. Às vezes é porque o jogo é muito em cima, né? O cara fala, pô, segurou uma graninha aqui para ir lá no Majestoso, né? Mas é a hora de estar junto com o time. É a hora de estar jogando junto. E já virou a cara da macaca nessa Série A2 o torcedor no campo do adversário, incentivando, lutando. Então, vamos lá, vamos vender, vamos comprar os 4 mil ingressos, vamos lá apoiar o time lá. O time vai precisar muito. O jogo fora de casa é importantíssimo, até para ter a vantagem, uma vantagem legal, como estava dizendo o Batista, jogando em casa. E tem hoje Ponte Pretanos aqui assistindo o programa dentro do estúdio. Da pele até o osso. Da pele até o osso. Quais os nomes? Guilherme. Guilherme. Guilherme é o que está ali com a camisa da macaca e... Harlison. Harlison. Que nome diferente, hein? Provavelmente o pai dele queria colocar o nome da moto lá, não é verdade? Harlison. Harlison. Vocês são de onde? De Campinas. De Campinas, qual bairro? Vila Padre Manoel da Nóbrega. Vila Padre Manoel da Nóbrega. Os dois são da Vila Padre Manoel da Nóbrega? Sim. Um abraço lá para a Vila Padre Manoel da Nóbrega e muito obrigado aqui por ter comparecido. Estão com a expectativa positiva do jogo de Ribeirão ou não? Sim. Qual vai ser o placar lá? 2 a 0. 2 a 0. Quem é que marca? Gé. Gé. E Pablo Diego. E Pablo Diego. Ah, foi bem. Foi bem, foi bem. Ele foi na certeza. Foi, não, mas foi bem. Os caras que fazem os gols, né? É. Estão vivendo um bom momento também, né? Os dois. Exatamente, os dois. E é assim, o Pablo Diego não só fazendo gol, mas dando assistência, né? Você viu a assistência que ele deu. Aliás, naquele gol que nós vimos agora há pouco, as duas coisas muito difíceis. Primeiro, assistência do Pablo Diego, porque ele arrancou lá de trás e quando isso ocorre, o cara chega lá na frente praticamente sem fôlego e ele poupou o fôlego para ter condição de ter a força na perna para fazer o cruzamento. Quando o cruzamento saiu, o Gé tinha passado um pouquinho da linha da bola e ele, ele, a perna dele vem um pouco para trás e ele dá uma chapa e taca na ele. Como é que chama esse movimento aí, assim, que você fez aí? Como é que chama? Ah, um gancho. Seria um gancho? Um gancho? Um gancho. Um gancho. Alavanca. Alavanca? Ah, não, alavanca não. Não. Acho que... Então é gancho, Batista. Ele tinha passado um pouco da linha da bola e ele, a perna dele veio um pouco mais Faz aí, faz aí, faz aí, faz aí. Para poder dar... Foi muito difícil fazer esse gol. Eu, lá no torneio da cana, você sabe que eu fui o segundo maior lateral direito reserva do torneio da cana. Mentira. Mas muitos gols assim. Então eu posso dizer o quanto é difícil fazer esse gol, né? Vai. Jogando essa perna para trás para poder dar essa chapa. Tem toda a propriedade para falar, sem dúvida. Sim, eu conheço, conheço muito. Eu lembro. Não, lembrar você não lembra, porque você não viu, né? Mas você me contou. Igual o Tigrão, o Tigrão me critica sem nunca ter me visto lá, pô. No segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano. Você fala a mesma coisa há 15 anos, então eu me lembro. É verdade. As três histórias. É, agora o Tigrão, o Tigrão maldosamente, ele te critica, porque ele nunca viu, pô. Como é que pode criticar sem ver? Eu também acho. O cara não viu. Se bem que um ouvinte lá da rádio Bandeirantes, a gente trabalha com muita interatividade, ele mandou uma imagem, falou, Batista, você tem vídeo? Aí, ó, olha o gol aí. De você jogando? Olha o gol aí. Aí ele falou, você tem a narração do gol? Foto? Então não me venha com o Churimelas. Aquele personagem lá do Chimpanismo, o Pedro Pedreira, que falava, não tem foto. Não tem vídeo. Vídeo. Uma narração. Não tem vídeo. Então não me venha com o Churimelas. Olha, esse gol, olha lá. Ele vem lá de trás, o Pablo Diego. Olha a arrancada. Que jogada, hein? Que jogada espetacular. Tá vendo o que o Gé fez? O Gé do Palio. Há dois anos ele estava disputando a Taça das Favelas. Aliás, o time dele chegou na final lá em São Paulo, ele que é da Zona Leste. E ele, dois anos depois, está disputando a Série B e também jogou a Copa do Brasil. Isso é que é uma evolução na carreira, né? Sensacional. Tá de parabéns aí o Gé do Palio, o Jefferson.